A GB Produções entregou o Prêmio Destaques Venturosa 2021 para as empresas e profissionais que se sobressaíram neste ano em diversas áreas. A cerimônia aconteceu na noite do último sábado, dia 15, no ginásio poliesportivo Delmiro Alexandre, com a apresentação dos radialistas Pedro Hélio e Dácio Rabelo. Qual é a importância desse Prêmio Destaque Venturosa? Olha, esse Prêmio é muito importante porque é um incentivo a todos os comerciantes para que restes pelo atendimento, pela qualidade de cada um. Então é uma forma de incentivo para aqueles comerciantes que participam. E esse é o 13º ano do Prêmio Destaque Venturosa, sempre destacando os empresários de maior sucesso da cidade. É, é o 13º destaque do ano para os comerciantes e autoridades. Foi feita uma pesquisa de opinião pública no mês de dezembro. Então o mês foi distribuído questionário para todo o comércio. E essas pessoas voltaram e escolheram os segmentos que estão presentes aqui. Aqui está presente o primeiro lugar de cada segmento. E é uma grande expectativa na cidade para saber o nome dos vencedores, não é? É sim. Todo mundo fica curioso para saber quem são os primeiros lugares por segmento. Então engrandece a cidade, é um evento que já virou tradição, porque já são 13 anos consecutivos desse evento. E todo ano esse evento é esperado pela população ventrosense. Nós da GB Produções Artísticas, viemos de antemão agradecer a todos os destaques aqui presentes. Todos eles, sem exceção, estão de parabéns pelos serviços prestados à comunidade. Porque se forem escolhidos pela comunidade ventrosa, foram para os seus trabalhos, pela qualidade do atendimento. Então estão todos de parabéns. E nós da GB Produções nos sentimos muito orgulhosos de fazer esse evento a cada ano. Muito obrigada a todos. Muitas iniciativas durante o ano de 2021 foram essenciais para que o mercado, o comércio e os serviços em geral fossem retomando as atividades e aos poucos garantindo o emprego e a renda de tantos ventrosenses. E os profissionais e personalidades que se empenharam para que isso se tornasse uma realidade, além de ser inspiração a novas ações, merecem respeito e reconhecimento. Música Música